O 13 tem fama de azarado na numerologia, porque ele vem logo depois do 12, que é considerado um número completo. 12 meses, 12 apóstolos, 12 signos. No tarô, o 13 é a carta da morte. A união do número com o dia da semana aconteceu porque os dois representam o azar, já que Jesus foi crucificado em uma sexta-feira. E você, teria coragem de se casar em um dia tão azarado assim? Jamais. Isso é porque eu não sou superdiciosa, hein, mãe? Para Fernando e Alissar, isso não foi um problema. Eles se casaram no dia 13 de janeiro de 2006, que caiu numa sexta-feira. Sexta-feira é 13, é dia de azar. Se é casar no dia de azar? Não, pra mim é dia de sorte. Dia 13 é dia de sorte, não é dia de azar. E fomos, fomos, enfrentando. Agora a turma do Fernando pegou mais pesado. É, pegou pesado, mas no sentido de brincadeira também. No caso, eles falaram que ia soltar um gato preto no meio da festa, que ia soltar um morcego, ia fazer uma zoeira comigo lá, pra me ver apavorado, entendeu? No começo me apavorou um pouco, mas depois do acontecido, nossa, foi tudo perfeito, correu tudo bem, graças a Deus. Apesar deles não acreditarem no azar, na noite do casamento, aconteceram algumas situações fora do esperado. Teve uma hora que o pessoal já estava concentrado no palco, né? Então caiu um refletor lá em cima do arranjo, começou a sair fumaça, mas logo apazigou tudo, deu tudo certo. E fora que no dia do nosso casamento, tinha uma lua, bem grandona, lua cheia assim, e aí ele pegou e brincou comigo. Mor, será que vai ser um lobisomem no meio do mato? Segui aí, lobisomem, o quê, menino? Vambora, vamos seguir viagem. A sexta-feira 13 pode até ser considerada como uma data de azar, mas pra Alissar e Fernando, foi o dia em que eles mais tiveram sorte em suas vidas. Conselho, casar na sexta-feira 13, porque pra mim foi um dia de sorte. Tá dando muito certo. Tá dando muito certo até hoje.